Torpe do momento Um conto de fada E o capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas eu tinha certeza De nada pra ela Vem cá meu benzinho Você me amaria Com todo carinho Continho casaria Um conto de fada E o capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas eu tinha certeza De nada pra ela Vem cá meu benzinho Você me amaria Com todo carinho Comigo eu casaria Com todo carinho Com todo carinho Quando me scham Com todo carinho Cada porta Com todo carinho E da terra Um fuck E o carinho Com todo carinho Com todo carinho mangar Os feijos Então agora Então eu dois O que é o Léo de Mastecas? A paixão do coração Ao vivo Uma noite como essa Tinha que se repetir Era uma pena você repetir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Diz que nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Diz que nessa noite E nunca mais me esqueça Léo nas teclas Uma noite como essa Tinha que se repetir Era uma pena você repetir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Diz que nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Diz que nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Umaバs delas Mas eu estou sozinho Tanta dor Terminos Tanta dor Aqui está O que é isso?